Eu vou convocar o solinho bem assim, vem E assim ó, vem E pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho Assim ó, vem E é só tu se envolver E o queimar tá gostosinho, queimar tá gostosinho, queimar tá gostosinho É o bicho, o grave, o canteiro de pieta, devagarinho, 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 devagarinho Se desce novinha com a mão no joelhinho, vai Assim ó Se desce novinha com a mão no joelhinho, devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho, devagarinho, 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 devagarinho E desce novinha com a mão no joelhinho Vou soltar a bregadeira, meu DJ É o balanço igualmente da Bahia, acertei de novo papá, vem E essa é a turma da bregadeira, assim ó E eu vou convocar, solinho bem assim, vai Assim, vem E pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho E é só tu se envolver, que o clima tá gostosinho Clima tá gostosinho, clima tá gostosinho É o pitch, o gravy, o pandeiro e o cava Aqui, devagarinho, 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 devagarinho E se desce, louvia com a mão do joelhinho Ví Vá, 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 se não E se desce, louvia com a mão do joelhinho Devagarinho, 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 devagarinho Eu desce, louvia com a mão do joelhinho E agora desce novinha com a mão do juninho Vem do palácio Essa é sucesso